Eu sou a menina da putaria, foi mais uma E aí DJ Guidazinho, tá vagabundo mesmo hein cachorro Oi Gabriela, gente se amarra, fode pros trafica, sua droga tá separada Tem maconha boa, tem skunk bala, se fuder com o Donny, é droga até a madrugada Oi Gabriela, gente se amarra, fode pros trafica, sua droga tá separada Oi Gabriela, gente se amarra, fode pros trafica, sua droga tá separada Tem maconha boa, tem skunk bala, se fuder com o Donny, é droga até a madrugada Gabriela, gente se amarra, fode pros trafica, sua droga tá separada Tem maconha boa, tem skunk bala, se fuder com o DJ, sua droga tá separada E aí DJ, sua droga tá separada E aí DJ, sua droga tá separada Oi Gabriela, gente se amarra, fode pros trafica, sua droga tá separada Tem maconha boa, tem skunk bala, se fuder com o Donny, é droga até a madrugada Oi Gabriela, gente se amarra, fode pros trafica, sua droga tá separada Oi Gabriela, gente se amarra, fode pros trafica, sua droga tá separada Tem maconha boa, tem skunk bala, se fuder com o Donny, é droga até a madrugada Gabriela, gente se amarra, fode pros trafica, sua droga tá separada Tem maconha boa, tem skunk bala, se fuder com o DJ, sua droga tá separada E aí DJ, sua droga tá separada E aí DJ Guida... E aí DJ Guida Z.O. Tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Tá vagabundo mesmo, 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 tá vagabundo mesmo Obrigado.